Eu quero que o projeto de lei 85 siga na sua discussão, inclusive faço votos que nós consigamos fazer uma audiência pública sobre o projeto de lei nº 85. Preciso, necessário, dialogar com a comunidade a respeito das alterações que se pretendem fazer na educação. Não simplesmente mandar para cá no afogadilho e querer votar em cima do laço. Nós vamos falar também a respeito dessa situação que foi colocada uma perfuratriz no bairro Jardim do Cedro. Quero render minhas sinceras homenagens e agradecimento ao trabalho do cidadão Fábio Antrindade, que nunca se omitiu e sempre brigou para que aquilo ali fosse uma realidade no bairro dele, na localidade dele. Infelizmente, não apareceu o nome dele em nenhum jornal, ele não apareceu em nenhuma notícia, ele não apareceu em nenhum lugar. Mas se não fosse esse cidadão brigando pela sua comunidade, com certeza não teria movimentado todas as pessoas que foram movimentadas para que fosse tornada a realidade aquilo que agora se projeta. Estamos aí, hoje a gente foi, essa semana a gente foi visitar a escola Laulo Matias Miller e a gente está perguntando para a Prefeitura. E quando a gente pergunta para a Prefeitura, é bom que a resposta venha. E eu acho que isso já ficou bem claro aqui no nosso município. Não adianta responder que não precisa responder, que daí a gente vai ver no Ministério Público se de fato não precisa responder. Tanto que as respostas vieram. Aliás, essas respostas que vieram, estava analisando ontem até madrugada, pelo menos daquelas que eu analisei, no mínimo 30% delas não foram as que eu pedi que fossem respondidas. Ou seja, eu imagino o temor que estava lá na Prefeitura, o prefeito mandando todo mundo responder absolutamente todos os requerimentos e indicações que foram para lá encaminhados. E aí eu penso na produtividade daquele pessoal. O pessoal deve ter ficado bastante enraivecido, porque eles tiveram que responder todos. E aí o prefeito pega e soma nessa quantidade de... que saiu uma matéria, até é engraçada a matéria que saiu no site da Prefeitura, dizendo, não, respondemos até um monte de indicações. A gente não pediu aquilo lá tudo. Veio um monte de respostas que não foram aquelas que a gente solicitou. Mas teve algumas ali que chamam a atenção até, porque a gente acabou sabendo o que veio disso. A resposta aqui para o vereador Adi. O Adi perguntou como é que estão as obras, o andamento das obras com o fundo da pavimentação. A resposta da Prefeitura, não existe fundo da pavimentação. Nós votamos aqui, foi aprovado e virou a lei 10.184. Eu imagino o cidadão respondendo no afogadilho sem saber o que fazer com aquela pergunta. Mas tem a lei. Mas a resposta foi essa. O Eder, o vereador Eder, que mandou cinco, seis, sete vezes o mesmo pedido, e a resposta foi agora, a resposta agora foi que será estudado, será visto, será dado andamento. A presidente da casa, da mesma maneira, vários requerimentos dizendo que agora eles vão tomar uma atitude. Mas eu tenho que confessar para vocês que a que mais me chamou a atenção é de rir, gente, se não é de chorar. A gente pediu lá, eu pedi, a pedido dos moradores locais lá, da Antônio Silvestre Ariard, que junto dos condomínios fosse alocado uma lombofaixa, alguma coisa para reduzir a velocidade dos veículos. A resposta que veio, vamos lá, para quem conhece o Jardim do Cedro, não é o caso da Prefeitura. A resposta está no ofício 255 de 2018, que não se coloca lombofaixa onde não existe pavimentação. E aí eu fiquei encucado, porque eu fui lá no final de 2012, não é possível só, se a Prefeitura arrancou nos últimos dias, mas acho que não aconteceu, tanto que eu fiz questão de ligar para alguns moradores, gente, pessoal, a Prefeitura arrancou ali a pavimentação para não botar a lombada. Eles disseram, não, está lá, ela ainda. Ou seja, eles foram no Google, que tem a imagem de 2011, quando não tinha pavimentação, e responderam que não dá para botar, porque não tem pavimentação. Envergonha. Uma cidade que nem Lajado recebeu uma resposta como essa. Envergonha, gente. A resposta está assinada pelo Prefeito. Eu entendo o afogadilho de responder coisa para trás que ficou, mas não, não de qualquer jeito. Não achando que aqui é motivo de chacota, de ficar brincando, ah, vou mandar qualquer coisa. Você, o Rans está inventando, vai lá na Secretaria e procura a resposta, se não é essa. Ou se não foi arrancado fora todo o pavimento. Agora, nós estamos pedindo também informações a respeito de quantas horas estão trabalhando o Secretariado Municipal, é importante. O que vai ser feita com a fila de mais de 9 mil pessoas, quase 10, esbarrando nos 10 mil pessoas ali. Só que tem que lembrar, o vereador Salve, aqui está pedindo para a gente destinar um milhão de reais para a saúde. Pois não fecha um mês, nós votamos um milhão e seiscentos. E não falta dinheiro no município de Lajado, 14 milhões sobrou neste último ano, 12 milhões um ano antes. Não conversou com os colegas, vereador. Falou com o prefeito. Complicado isso. Tem que conversar com os colegas primeiro. Destinar recurso à mesa. Impositiva nós vamos votar uma hoje. Hoje vai sair uma impositiva. Apesar do griteiro que saiu que não podia ter impositiva. 15 mil reais nós vamos destinar hoje, ao final do dia. Tem aqui ainda, nos meus últimos segundos, se puder, tem a lista desespera das escolas municipais. Mas essa aqui é a lista do que estava faltando de vagas nas escolas do município de Lajado. Julho de 2018, 427 crianças na fila de espera. Julho de 2019, 562. Mais de 100 crianças a mais. A não ser que exista um fato novo, muito bom, crescente, que venha resolver esses problemas aqui, está indo por água abaixo absolutamente tudo o que foi prometido em campanha. Era isso, senhora presidente. Terei mais assunto para tratar. Deixo para a próxima oportunidade. Agradecer. 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 Tchau.